Mano, há uma cena que eu não... agora fora de merda... na Kona, a cena à volta da Kona, mano, isso é que estraga tudo, mano. A cena à volta da Kona? Ah sim, qual é o nome daquela merda? Já te ajudem-me. O que é o clitoris, caralho? Não, a cena à volta da Kona, meu. Qual cena à volta da Kona? Há um nome específico para aquilo, já te ajudem-me. Exatamente, a Gaja, isso é que estraga-me. Ahahahhahaaha Foss É que como não são bastante cenário Foss resume! Foss daddy!